Prefeito, a economia de Severino de Almeida passa por esse evento, né? Olá, inicialmente agradecer ao online, a todos que assistem, acompanham os canais que vocês transmitem na região, não só no Erechim, Severino de Almeida, e dizer sim que a economia deste momento será representada em quatro dias de festa, ao qual somos muito gratos em poder celebrar, comemorar a vida, as conquistas, não só desta administração, mas todos que passaram pelos 60 anos de emancipação político-administrativa em nosso município de Severino de Almeida. Prefeito, a festa está chegando, né? A organização vem trabalhando já há muito tempo, mas graças a muitas parcerias, né? Com certeza, aqui é um somatório de esforços, aqui agradecer imensamente ao vice-prefeito Jair, a toda a nossa equipe de colaboradores, onde nós estamos fazendo a implantação do novo parque de eventos de nossa cidade de Severino de Almeida. Nós fazíamos, realizávamos as feiras dentro da cidade, mas como se obteve várias conquistas, como a Casa do Idoso, o Novo Crás, enfim, houve casas na cidade, não tem mais espaço. Então, começamos lá no primeiro mandato, fazer asfalto, levar água, luz, para, enfim, fazermos definitivamente o nosso parque de eventos lá. E muitas mãos, muitos esforços têm que ter, né? Então, dizer que a feira, ela acontece uma a cada administração, temos a felicidade da décima edição deste ano, contemplar juntos 60 anos de emancipação política-administrativa, e aqui, agradecer imensamente à Associação Comercial, junto com o Eduardo Auler, que aqui está, ao Ricardo, que é o presidente da feira, que, com certeza, a gente vem batalhando, trabalhando muito, pensando muito, para que tudo seja acontento. Aqui nós temos várias mãos que estão trabalhando para que tudo fique perfeito. Se não ficar perfeito, pedir desculpa antecipadamente, mas a gente está fazendo um grande esforço. Então, é o momento de quatro dias, do dia 11 ao dia 14 de abril, para nós celebrarmos, comemorarmos. E dizer, particularmente, em meu nome, né? Que estar à frente ao Poder Público, numa comemoração de 60 anos de emancipação política-administrativa, é muito gratificante. É um orgulho poder estar aí, mas também quero ser muito grato a todos que trabalharam para que nós chegássemos no patamar que hoje estamos. Por exemplo, o nosso Hospital São Roque vai comemorar 85 anos de emancipação política-administrativa. Nosso município, mãe, é Erechim, mas, como outros municípios nasceram do Erechim, nós também temos lá gente que trabalhou muito antes da própria emancipação de 60 anos atrás. Então, nós vamos agradecer muito nesses quatro dias de feira.